Bom dia, família linda em Cristo Jesus, Vinícius falando, mais um Devocional Diário para você. E o tema de hoje é Viva com Propósito. E a passagem que eu queria partilhar está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Olha o que diz meu irmão, minha irmã. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Meu amado irmão e irmã, nessa passagem, Paulo, ele quer dizer para sermos constantes, melhores, excelentes, fazendo mais do que o suficiente no serviço de Deus. A vida sem propósito é inútil. E propósito significa algo estabelecido com um objeto ou um fim a ser atingido. Os cristãos devem ser pessoas com propósito. Em Romanos 14, 17 diz, Deus, o qual é a justiça, a paz e a alegria do Senhor no Espírito Santo. Paulo também quer dizer, nesta passagem, que em virtude da ressurreição, nada do que fazemos é vão. Às vezes, tornamos-nos apáticos em relação a servir ao Senhor, porque não vemos quaisquer resultados. Saber que Cristo ganhou a suprema vitória deve afetar o modo como vivemos hoje, meu irmão e irmã. Não deixe que o desânimo, por uma aparente falta de resultados na sua vida, o impeça de fazer a obra do Senhor com entusiasmo, sempre que tiver a oportunidade de fazê-la. Mas, meu irmão e irmã, aqui vem uma vírgula. Não faça obras da carne. Antes de você fazer qualquer tipo de obra, antes de descobrir o seu propósito, conecte-se à videira verdadeiramente e crie intimidade com Deus. Você tem que criar intimidade para descobrir propósito. Não queira descobrir propósito antes disso, meu irmão e irmã, porque ele não será revelado para você. Hoje, é uma oportunidade para voluntar e deliberadamente nós buscarmos a Deus, com o intuito de conhecê-lo melhor do que nós conhecíamos ontem. Hoje, nós podemos, de forma determinada, seguir adiante com o propósito de realizar boas coisas para o reino. Você, conectado à videira, você vai saber exatamente o que deve fazer, pois você vai ser conduzido pelo Espírito Santo. Provérbios 4, 25 a 27 diz, Jesus é um grande exemplo e ele sabia qual era o seu propósito. E ele disciplinou-se para permanecer na jornada, vivendo sua vida para cumprir o propósito ao qual foi destinado. E eu e você, meu irmão e minha irmã, fomos comprados por um alto preço para vivermos nossa vida de tal forma que nos tornaremos sal da terra e luz do mundo, conforme diz em Mateus 5. Devemos deixar de lado o nosso egoísmo, uma vida concentrada em nós mesmos e vivermos para o aperfeiçoamento dos outros. Então, nós experimentaremos, gente, o que eu digo que é lindo nesta passagem. Em 1 Pedro 1, 8, uma alegria indizível e cheia de glória. Quando nós fazemos isso, meu irmão e minha irmã, a alegria do Senhor, ela vai dominar a sua vida. Por isso, viva uma vida com propósito. Conecte-se à videira, olhe para Jesus, descubra o plano dele para a sua vida. E tenha uma vida incrível, maravilhosa, abundante e com grande propósito. Vamos orar? Senhor, eu venho buscando diariamente a sua presença, papai. E eu pretendo continuar constante, fazendo o meu melhor para o serviço de Deus. Senhor, eu sei que tudo o que eu faço não é em vão, porém eu digo que não procuro recompensas, pois eu faço tudo isso porque eu te amo demais. Todo o serviço que eu, Vinícius, me propôs a fazer não é absolutamente nada, papai. Perto do que Jesus fez por mim. Sem me conhecer e sem eu merecer. Eu busco a Ti com todas as minhas forças e com o coração aberto. Para que o Senhor me uses em prol dos propósitos que o Senhor tem para mim. Para honrar e glorificar o Teu nome. E as pessoas que escutam esse dia devocional tenham essa percepção, Senhor. Que busquem essa vida com propósito. Que olhem para Jesus. Que conectem-se à videira. E façam que as suas vidas sejam totalmente dedicadas a Ti, Deus. Uma vida com propósito, cheio de graça, cheio de paz, cheio de louvor e glória a Ti. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Consagramos esse dia a Ti e que a Tua vontade seja soberana em nossa vida. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tenho um dia incrível na presença viva do nosso Deus, meu irmão, minha irmã. Compartilhe essa mensagem para edificar mais vidas. Te amo em Cristo Jesus. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição desse vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.